Além do arco-íris Pode ser De alguém Veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela Vai brilhar E o sonho vai virar Realidade E leve o tempo que levar Eu sei que encontrarei A felicidade A ti Além do arco-íris Um lugar Que eu guardo Em segredos E só eu sei chegar Um dia a estrela Vai brilhar E o sonho Vai virar Realidade E leve o tempo Que levar Eu sei que encontrarei A felicidade E pattern A ti É powered A verdade Tu arco-íris Me fez ver Me fez ver Nos meus sonhos tinha que ser você